Eita, boneca! Ô, minha filha! Olha eu aqui de novo! Lá vai! Boa noite! Meu nome é William Boni e esse é o Nada a Ver. E no programa de hoje, você vai ver... Uma participação mágica especial no quinto festival de forró de Terezópolis. A nova fang do YouTube. Mulheres filmadas pelas ruas por câmeras de celular. Todo o clima boêmio do festival Alapa sobe a serra. Os desenhos Nada a Ver. A irreverência de PC Siqueira. O lançamento do novo Regno Inicências. A estrada direta Rio Terezópolis. E mais! Filhote de porco em guerra, geral. E tudo mais que é difícil de ver. Hoje aqui, Nada a Ver. A da Ver. Dentro do estressado, em de mar, no cara, na chão, goé, lá pra dançar O que você quer, na paixada, tenta ver os negros Fez o golpe a reboar, sem bater O tempo da planta fechada, e o tempo vai embora Quem está fora, não entra, quem está dentro, não sai A orquestra se fechando, o que me exerce Tocam o alto pra pulo, sai Já que nessa altura, como parte da rotina O que é o alto pra pulo, é a rotina e boa na escolha do lugar Wenderson Rosa, Wenderson Tu que já tem umas trocentas vezes que já subiu no palco E hoje um momento especial aí, né? A primeira vez que tem o garoto, né? Bacana, isso remete ao tempo que eu comecei, né, Zimbrão? Antes de mais nada, isso aqui é um prazer estar falando aqui pro Bellyat É, espero que seja a primeira vez muito Exige a minha cidade, em vários lugares do Brasil Wenderson, você é um músico profissional aí, conhece tudo de palco Mas hoje vê aí o teu sangue, né, envolvido aí Teu pai e teu filho subindo ao palco Como é que isso mexe um pouquinho mais com a tua sensibilidade? Zimbrão, com certeza, meu irmão Porque, na verdade, a molecada vive no meio, né, cara? E eu acho que a música, todo mundo tem a música dentro do coração Correndo nas veias Só que a música faz parte da nossa vida Só que a molecada ali que convive com a gente Como eu convivi com o meu pai tocando acordeon sempre E ele conviveu com o pai dele Tocando acordeon no interior O que que acontece? Isso aflora, né? A gente vai lá dentro, põe a mão e puxa Porque a molecada tá sempre tocando Pra mim é motivo de orgulho, de prazer Acho que o mesmo prazer que meu pai sentiu Quando eu subi a primeira vez E cantei a primeira vez na Rádio Terezópolis Que eu tinha 10 anos de idade Acho que meu pai tá tendo Eu tô tendo o mesmo sentimento que meu pai teve naquela época Hoje você vai tocar o que aí? A japunga Um, teu avô, né? Minha avô e meus filhos O papai é profissional dos palcos Mas e a mãe que vê o filho subir no palco pela primeira vez Como é que é isso aí? Ah, é uma emoção danada, né? Fico só nos bastidores, mas... Fica nervosa? Lógico Seu S Primeira vez pro garoto aí no palco Mais um neto aí dedicando à música Qual é a sensação aí da primeira vez do neto? Pois é, a sensação é que eu tenho o prazer de estar com eles no palco, né? Como eu já tive com meus filhos Eles já vêm representar a quarta geração de músicos E eu espero que eles vão se tornar uns músicos de verdade Com muita responsabilidade para que a situação continue, né? Na família É a família toda tocando Em primeiro lugar, boa noite, somos os caras E é isso aqui, hoje estou aqui lançando três netos no palco, né? Já viemos com os filhos e agora vamos para os netos Com muita responsabilidade para os netos no palco, né? Amém. 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 E aí, João, como é que foi? Fiquei com uma pressão na barriga, mas no final foi tudo tranquilo. Tu não dá comida pra teu filho subir no palco? Era pra ser um frio, né, meu irmão? Era pra ser um mero frio. Tá na pressão, vou correr pro banheiro mais próximo agora, da parede de palco. Deixa eu ir lá no banheiro. Vai, menina. Porrozinho, vem capixar. Tá bom. Lázinho. Esse balanço da belezura. Beleza. Gostaram? Ainda tem mais, porrozinho. Vamo lá. Beleza. Só no mexidinho. Bem no chameiro. Bem no belezura. Vai. Carga. Sim. Mais que um objeto de prazer, as mulheres exercem um certo passinho ao homem, que ao longo da história vem tentando eternizar aquelas que mais o agradam. Atualmente, com o advento das câmeras de celular, esses registros deixaram a arte de lado e se tornaram uma coqueluche na rede mundial de computadores, que já conta com milhares de flagrantes dessas indefesas senhoras a desfilar com seu aparato por vilinho sem saber que estão sendo filmadas. Nossa reportagem foi às ruas, para saber como as pessoas reagem a essa nova onda. Eu acho que essa parada é muito mau gosto. E quem faz essa parada é só esperando o castigo vira-cavalo. Qualquer hora vai acessar o YouTube e vai ver a irmã, a namorada, a esposa. Tem que olhar a dos outros, a minha não. A pessoa não sabe que está sendo filmada, que está sendo gravada. Imagina eu chegar na internet e ficar sabendo que tem um vídeo me expondo de alguma forma. A pessoa pode até filmar desde que não apareça o rosto da pessoa e coloque aí vai de quem quiser acessar para ver ou não. Vai levar um tapa na orelha, se a mulher não gostar, né? Claro que a pessoa não gosta, é porque é a sua intimidade mostrada para milhões de pessoas. Maior vergonha na minha vida. Maior vergonha vem a minha irmã com a bunda de fora. Eu acho que o povo tem que ter um pouco de consciência e ter mais respeito com a gente. Tem gente de família que tem filho para cuidar, que tem marido, muitas são casadas. E é isso, eu acho um descaso com a população.